Iam chegar hoje, basicamente, finalmente o Sabugo e o Picadinho chegaram aqui na loja de itens Que é essa skin aqui doidona do milho, tá? Que ela vai ficando aí com pipoca, muito top Também chegou esse bagulho aqui, né? Que é tipo uma torta podre, sei lá O Picadinho, muito legal, né? E tem um bundle aqui dos dois Mano, finalmente chegou essas skins que já tinham vazadas E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar falando aqui pra vocês aí, né? Sobre o passe de batalha mensal, não, né? O passe de batalha vazado aí A temática, possivelmente, do próximo passe aí da temporada 5, beleza? Então, bora lá, que já foi vazadas algumas coisinhas aqui, né? Então, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo E agora, vamos lá, né? E comenta aí o que você achou dessas skins, se vocês vão comprar Eu tô com medo de gastar minhas e-books, porque sempre que eu compro algo muito da hora No outro dia vem algo mais da hora ainda, mas enfim Vou pensar assim, se eu vou comprar os caras aqui, mas é top Mas enfim Foi vazado já, tá, galera? É um... meio que é... O nome, né? É a página inicial, vamos dizer assim, do passe de batalha E tem a skin do Mandaloriano, cara Pra quem não sabe, eu não sabia, mas eu fiquei sabendo Mandaloriano é uma skin aí dos Star Wars Ai, meu Deus Vem fazer modinha de falar inglês chique Star Wars, tá ligado? Basicamente, Mandaloriano é uma skin aí dos Star Wars E foi vazada aí uma foto do próximo passe que tem O Mandaloriano Do lado dele, o bebê Yoda Caramba, já pensou Yoda no passe de batalha? Como se fosse aqui, ó, o... Cadê? Grute, cadê? Caramba Eu não tô achando agora, galera Mas aquele Grute aqui do vaso Aqui, ó Como se fosse Grute no vaso Vai ser tipo o bebê Yoda, parece Na próxima season E também do lado tem uma skin Feminina E do outro lado do Mandaloriano Tem uma skin muito aleatória, tá ligado? Uma skin que eu sei lá que é É um cara com cabeça de quadrado Mas enfim, galera O que importa é que parece que a próxima temporada sim Vai ser dos Star Wars, beleza? Então, quero saber a opinião de vocês Se vocês gostaram que vai ser dos Star Wars Se vocês acharam que vai ser uma bosta Mas comentam aí o que que vocês vão achar Se vocês vão gostar ou não Eu, particularmente, acho que eu vou gostar sim, tá? Eu acho que vai ser bem da hora Mas bora ver aí, né? O que que eu vou aprontar Que a Epic Games sempre surpreende a gente, né? E também na próxima temporada Eu já falei aqui no meu vídeo passado, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição Também vai ser até aí o passe de batalha mensal Que basicamente tu paga 38 conto É a coisa mais cara do mundo Mas não é a mais barata Mas tu ganha mil V-Bucks Um passe de batalha E essa skin aí que é muito irada na minha opinião Que vocês estão vendo agora aqui É tipo a Galaxy, né? Só que na minha opinião Na minha humilde opinião Mas da hora, ok? Mas enfim Muito legal, né? Pelo jeito Vai ter essa nova opção do passe de batalha mensal, né? E passe dos Star Wars Eu acho que vai ser da hora E velho Essas skins tão massa Então Só pra avisar Chegou E o Sabu Tá por R$1.200 Opa! Me animei, velho Talvez eu até compre, tá, galera? O Sabugão de milho Muito legal Gostei muito dessas skins, meu Mais um abraço aqui do Homem de Ferro Barra Davi Deixa muito like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E dá tchau, Homem de Ferro Caramba Eu não tenho nenhuma dança Pra finalizar o vídeo De dando tchau Tchau Um abraço Tchau